Léo, 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 Léo Pessoal, muita gente atrela o recebimento do ComboCard à ida para fazer a biometria, o Biometric Appointment. Não, pessoal, não tem qualquer correlação, tá? A gente tem inúmeros clientes que receberam seu ComboCard sem a digital, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Não quer dizer que você não fez a biometria, o seu combo card vai atrasar. Fiquem bem tranquilos. A biometria pode ser feita a qualquer momento da análise do pleito imigratório. Então, se o seu Biometric Appointment não chegou ainda, não quer dizer que o seu combo card não esteja a caminho e possa chegar aí nos próximos dias ou semanas. Léo!